Meu nome é Ario Diu, sou da Antinia Piburani, moro no município de Itupã. Essa é minha esposa, Keila, ela é da Antinia Krenak. Somos casados há 15 anos e do nosso fruto saem três, temos três filhos, o Cauê, a Tiarei e a Kiara. Estamos na fé há aproximadamente dois anos, convertidos, fiel a Deus. E hoje é a primeira vez que a gente vem ao tempo. Nesse passeio maravilhoso, que foi o tour. Indico para todos, a gente está na fé e aqui foi uma lição. A presença do Espírito Santo está em cada palavra, em cada passeio. Algo maravilhoso, para quem não viveu, vem viver isso. É maravilhoso, você chega aqui vazio e sai cheio do Espírito Santo. É uma coisa grandiosa. Quem nunca sentiu, venha sentir. Venha mesmo, que é fantástico. Você sai preenchido de Deus. Você sente a palavra de Deus entrar dentro dos seus ouvidos, entrar dentro do coração. É uma coisa maravilhosa. Eu digo isso porque eu saí de casa numa guerra e quando cheguei aqui, coloquei o pé, sabe? Deus entrou dentro de mim, acalmou, sabe? Deus trouxe a paz. E hoje eu vou sair daqui cheio e vou vencer tudo que for possível, porque Deus está comigo. Eu quero dizer para todos, venha, faça parte e obedeça a palavra de Deus. Quer ser rico? Quer ser maravilhoso nesse mundo? Obedeça a Deus. Você vai ver a vida transformada que você vai ter. Fico muito feliz. Jardim Bíblico Jardim Bíblico Um passeio além do tempo Um lugar que habitação de Deus Aliança de amor Jardim Bíblico Jardim Bíblico